O Céu Azul Há trabalhadores que se levantam Porque as madrugadas cantam E eu não sabia Há um mundo novo à nossa espera O acontecer da primavera Canto à procura do verão Como quem chama o mar E desespera Vou lutar Vou cantar como quem abre as janelas da verdade Vou dizer Vou gritar como quem nasce do teu nome Liberdade Há uma criança em cada abraço Um caminho novo em cada passo Uma estrada aberta em cada vaso O país de todos nós No meu regaço Canto o meu país como quem canta O filho que nasce da garganta De um povo estrangulado pelo vento Mas que pela manhã cedo se levanta Vou lutar Vou cantar como quem abre as janelas da verdade Vou dizer Vou gritar como quem abre as janelas da verdade Vou gritar como quem nasce do teu nome Vou cantar como quem abre as janelas da verdade Vou gritar como quem abre as janelas da verdade Vou gritar como quem abre as janelas da verdade Vou dizer Vou gritar como quem abre as janelas da verdade